e aí pessoal bem-vindo a mais um vídeo do canal elton tutoriais e galera é o seguinte foi lançado no brasil oficialmente o hello network a nova rede network do criador do falecido orkut e eu estou aqui para instalar e testar para ver como é que o negócio funciona vamos lá tô aqui na google play para isso você vai fazer uma busca e por hello network vai aparecer aqui várias opções de hello e é a primeira aqui ó hello só hello o criador tá lá hello network e tem essa mãozinha aí no momento que eu fiz aqui ele está instalando ok ele tem 38,93 mega e está aqui em 53% instalando aqui daqui a pouco eu volto e continuo então gente a instalação está concluindo aqui ó estamos aqui instalando e antes de terminar eu peço a você que inscreva-se no canal se você não for inscrito para você receber novas atualizações de vídeos aqui o sininho lá no seu celular se você estiver assistindo o celular e se você tiver no desktop vai lá na página do canal e marca lá as opções de notificações o ícone está do lado do botão de inscrever só clicar lá e você vai lá e configura para receber as atualizações no seu e-mail então terminou de instalar aqui e vamos abrir o programa para ver como é que o negócio funciona está aí o hello network é a nova rede social do criador do orkut então tá aí já de cara percebam-se que tem aqui algumas imagens ó muito bonitas por sinal a interface do programa já já me agradou certo então vamos lá tá terminando de instalar aqui a próxima mensagem então nós temos opção aqui embaixo de inscrever e entrar eu não sou então vamos inscrever no negócio aqui clicar aqui inscreva e aqui e aqui ele pede para gente e-mail então vou colocar meu e-mail aqui então tá aí e-mail e senha preenchidos vamos continuar e na tela seguinte eu percebo que ele pede para gente fazer uma verificação no do celular não é para evitar hacks então vamos lá colocar meu celular aqui e depois clique em verificar e em seguida ele diz aqui que enviaram um código para verificação e para o meu celular e para o meu celular então chegou a dar esse código beleza o código aqui para mim então vou digitar e depois clicar inscreva-se no hello pronto a tela ficou em branco aqui até agora não apareceu nada deve estar fazendo as últimas verificações no cadastro e vamos esperar então a gente aqui na sequência ele dá uma umas boas-vindas aqui para a gente conto um pouco sobre você então vamos lá configurar perfil pergunta aqui o meu nome vamos lá o elen então o silva o masculino é pede para adicionar uma foto e senão não continua então vamos adicionar essa foto só clicar aqui no mais linha escolhi da biblioteca então escolhi aqui a minha foto todo bonitão aí vamos recortar minha foto está sendo carregada já aproveita e já clica no like aí viu gente depois a gente vai continuar aqui ele pergunta se eu tenho 18 anos ou mais sim então vou clicar aqui na data aliás aqui embaixo colocar aqui minha data de nascimento eu sou de 84 estou bem velhinho sou de novembro e sou do dia 21 de novembro então tá aí vamos continuar aqui pergunta de onde que eu sou então vamos lá sou de januária em januária minas gerais está aqui continuar a pergunta quais línguas que eu entendo eu vou colocar só português mesmo eu entendo um pouquinho de inglês mas vamos só em português continuar pessoal durante a instalação estão aparecendo essas telas brancas que possivelmente algum bug o que que eu tô fazendo eu tô voltando eu volto saio entro de novo aí ele vai e continua é a tática que eu tô utilizando para poder fazer então vou voltar aqui de novo e dessa vez ele deu pau de vez aqui e não quer nem voltar então vou fazer o seguinte eu vou encerrar o aplicativo e abrir de novo então eu abri o aplicativo aqui novamente e ele pergunta se eu quero continuar o registro vou continuar ele tá carregando aqui a tela já apareceu meu nome e tal e deu um erro no login então vamos de novo vamos entrar agora já que meu login já tá pronto vamos entrar aqui embaixo ele já apareceu aqui como login o meu telefone então parece que o login é pelo telefone então vou colocar aqui minha senha e vou entrar para ver o que que dá ah nós temos a opção de entrar por e-mail também tá aqui embaixo ó em vez disso deseja entrar com seu e-mail vai escolher bom então parece que nós conseguimos finalmente entrar aqui no programa no hello humm está bem vazio aqui adicione algo legal que você viu ou diga como você está se sentindo então aqui embaixo ó nós temos uma olha só a justiça do rio mandou bloquear o whatsapp que maravilha coisa linda mais uma vez o whatsapp bloqueado então é uma chance de você utilizar o hello aí hoje já que o whatsapp tá bloqueado bom então o que que nós temos aqui apareceu aqui alguns usuários devem ser usuários da rede social obviamente tem um pessoal falando aqui que é melhor do que o instagram já temos aqui algumas alguns memes rodando e tal bom se eu clicar no mais o que que vai acontecer vamos ver criar um jot fotográfico ou um jot de texto vamos criar um jot de texto esse jot deve ser alguma expressão do uma expressão nova né aqui do hello então vou criar o meu jot aqui hello hello wellington tutu tutu reais chegou isso ai o editoriais chegou aqui embaixo posso escolher as cores do meu jot vou colocar um azul mesmo a fonte eu posso alinhar a fonte e parece que aqui eu posso colocar a cor da fonte então é isso ai em seguida aqui na parte de cima eu vou clicar na setinha pra direita e possivelmente deve publicar né então ta ai hello wellington tutu reais chegou eu posso selecionar pessoas deve ser pra marcar né aqui é marcar amigos eu não tenho nenhum amigo então eu vou publicar hum então eu to entendendo agora a ideia da rede social é publicando os jotes né os jotes podem ser só em texto com as imagens coloridas de fundo e o texto ou então pode ser imagens essa daqui ó que colocaram a imagem mais o texto o hello é essa parecido com o instagram misturado ai com com o tumblr né parece que é isso aqui embaixo temos a opção aqui ó de comentar e de curtir com coraçãozinho deixa eu ver o que tem mais de opção aqui do lado esquerdo ó potenciais perfil amigos conexões tal eu posso adicionar amigos estou ali no nível 1 não sei que nível seria esse mas vou entrar aqui no perfil dessa michelle espero que ela não me processe deixa eu ver se dá pra entrar no perfil dela hum tá aí ó pareceu nada aqui mas tudo bem vamos lá deixa eu tentar de novo michelle isso cliquei na fotinha da michelle apareceu aí ó você criou sua primeira nota não sei o que que é isso não dá ok então tá aí a michelle ela é do rio de janeiro sexo feminino deixa eu visitar o perfil da michelle pra ver o que que tem lá tá aí o perfil da michelle e já tem aqui as publicações dela só tem uma publicação eu vou adicionar a michelle como amiga como é que eu faço? tá aqui ó adicionar amigo pronto enviou o convite pra ela ela vai ter que aceitar certo? olha ela gosta de animar estimação e vive com os pais lá já tem os amigos dela ela já tem uma rede ali de 12 amigos já tem algumas conquistas e um presente é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo e sinceramente eu não sei como é que eu faço pra vocês me adicionarem possivelmente é buscando vamos ver aqui em amigos deixa eu ver amigos ah tem aqui ó busca então vocês colocam aí o Hélito Silva meu cachorro tá ali participando também do vídeo coloca aí Wellington Silva Wellington Silva aparece a cidade tô aqui ó Wellington Silva em Januária quem quiser me adicionar fica à vontade pra me adicionar aí ok gente então pessoal eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo da nova rede social aí e é isso compartilha esse vídeo também nas redes sociais pros seus amigos e me adicione aí que eu aceito vocês aqui nessa nova rede social aí ok vamos ser amigos aqui tranquilo então é isso obrigado deixa o seu like favorito e inscreve-se no canal pra receber novas atualizações beleza um grande abraço e até o próximo tutorial tchau tchau Legenda Adriana Zanotto